O nosso patrão, Dr. Rogério Andrade, um abraço especial para o nosso patrão-presidente, Sr. Flávio Santos, um abraço muito especial também para o nosso vice-presidente, Luiz Cláudio Viveiro, nosso patrão, e o nosso diretor-geral de carnaval, Marco Antônio Marino, Marquinhos Marino, um abraço especial para essa harmonia maravilhosa, sobre a direção do grande Wallace Caboeiro. Vamos nessa! Um beijo, galera! Não existe mais quem? Vamos nesse lugar! Vamos lá! E São Sebastião, Nossa Senhora Tadecida, e São Jorge Guerreiro, Corrô! Feliz Domingo! Adé! Obrigado por tudo sempre! Obrigado! Olha, parço! E São Sebastião, Nossa Senhora Tadecida, e São José Guerreiro, Camargo Marino, e São José Guerreiro, Camargo Marino, e São José Guerreiro, Eu vou levar, já adorou, avançado pelo amor E nas estrelas, mas eu pergunto o irmão Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Não me deixo afinar, sou a nossa cidade Sou independente, sou a nossa cidade Eu sou, sou a nossa cidade Sou independente, sou a nossa cidade Sou independente, sou a nossa cidade Vamos lá Concentração aí, por favor Vamos lá 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 Música Que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!